Você vê Lula em depoimento aí dizendo que o sítio é de amigo, o apartamento do filho dele é de outro amigo, a reforma do sítio foi feita por uns amigos, o jatinho que ele anda é de um amigo, a obra do triplex foi bancada por outros amigos, o instituto é bancado por todos os amigos. Isso aqui é amizade verdadeira, não é, Sra. Feb? Tive essas amizades que eu tenho com vocês, não. Que nem crédito do meu celular vocês colocam. Eu quero é ter amizade com os amigos de Lula.